Senhor, quantas lutas eu ainda vou passar, meu Deus Minha cruz eu não consigo mais levar, mas sei o que Muito em breve estas lutas vão cessar Então, por uma coroa, para o céu eu vou trocar Senhor, quanta glória preparaste para mim Para o céu, onde o amor não vai ter fim E pra sempre, com os anjos, viverei, meu Deus Nada disso eu mereço, meu Senhor Mas eu sei que foi somente por amor Que esta glória tu nos vestes ao meu Senhor Nada que a gente faça aqui, se não vai com a glória Se não vai com a glória, se não vai com a glória Senhor, não me importe o que eu venha sofrendo Mas eu não me importe o que eu venha sofrendo Mas eu não me importe o que eu venha sofrendo Minha vida não pertenece a mim Jesus, quando o teu aberto está perdido Senhor, quando a glória preparaste para mim Lá no céu, o suor não vai ter fim E pra sempre com os anjos irei Meu Deus, nada disso eu mereço, meu Senhor Mas achei que possa bem, se for amor Que esta glória tu nos estes, ó meu Senhor Senhor, quando a glória preparaste para mim Lá no céu, onde o amor não vai ter fim E pra sempre com os anjos irei Meu Deus, nada disso eu mereço, meu Senhor Mas eu sei que possa bem, se for amor Que esta glória tu nos estes, ó meu Senhor Que esta glória tu nos estes, ó meu Senhor Que esta glória tu nos estes, ó meu Senhor Você pode noivincar ele Você pode noivincar ele